Eu queria que alguém agora acordasse o prefeito de Porto Alegre, com todo respeito a ele, o senhor Marquesan. Desculpa prefeito, sou com sua maturidade, mas eu, Renato Portalupe, estou declarando amanhã feriado em Porto Alegre. Facultativo. Então eu tenho certeza que o prefeito vai atender esse nosso pedido, porque o mundo todo está falando de Porto Alegre, está falando do Rio Grande do Sul, onde tem um grande clube que é campeão do mundo e tricampeão da América. Então, gremistas, vão nos esperar no aeroporto, curta o dia de amanhã, sem dúvida alguma, vivem bastante, com muita energia, sem quebra-quebra, sem violência. Somente curto esse tricampeonato. E, com todo respeito, dá os parabéns aos colorados também, por terem subido para a Série A, e também pode pegar essa beirinha do feriado amanhã. Uma grande festa, os gremistas sabem fazer, até porque o Papai Noel é gremista. Então, nesse ponto, muito obrigado a todos. Agora, vou responder as perguntas de vocês. Música 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 Música